Hum, vamos ver, Paluzinho. A gente já andou muito por essa cidade, a gente sempre estava indo em algumas casas e fazendo a maior confusão. Vamos ver com quem a gente vai aprontar dessa vez. Hum, tá sentindo cheirinho daqui, devem estar fazendo alguma coisa. Hum, deve ter comida por aqui. Então deve ter gente em casa. Deixa eu ver. Deixa já me transformar em macaquinha. Cadê todo mundo? Tem uma menina ali? Tem só ele aqui? Pê! Você fez o bolo! Tá queimando, o Pedro tá queimando! Meu Deus do céu, pelo amor de Deus! Você não tá fazendo você, tem que colocar o fogo. Não queimou não. Ah, glória a Deus, sempre queima as coisas. Cadê? Coloca o bolo aí. Tá bom. Isso aqui é frutas. Parece que eu vi um mosquito. Mosquito? Mosquito? Ai, essa menina vai. Eu tô aqui independente hoje. Você fez isso com terra? Não! Meu Deus, você falou que sabia fazer bolo. Que coisa... Ai, que isso? Que isso? O bicho tá camarando em mim. Não sou eu não, louco. Ah, quem que foi? Você falou que foi o macaco que veio aqui na minha casa do nada. Tem um macaco na sua casa do nada? Não tenho. É você que tá aqui. Você é a única que tá aqui. Pedro, da onde que eu ia tirar a banana? Nossa, isso aqui tá horrível mesmo, Pinto. Sério mesmo? Tá muito... Ai, você vai continuar comendo. Você comeu tudo. Eu tô com fome. Ai, meu Deus do céu. Desse jeito eu como até terra. Então tá, vou pegar uma terra pra você. Não, cuidado. Não faz isso, não. Oxi. Galatinha. O que que tá fazendo aí? Nossa. Nossa? Ela mandou um walk ali? O que é isso? Galatinha, o que que tá fazendo aqui, galatinha? Tá perdida? Pedro, ela tem... Ai, 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 ai. Viu? Não sou eu, é ela. É você que tá atacando a banana, gente. Eles são dois bobanhos. Oxi. Ela virou um macaco, Pedro. Oxi. Eu falei. Como é que você sabe que tinha um macaco do nada na sua casa? Sai do meu quarto, seu macaco. Não, perdi essa porta. Fechei. Sai do meu... Oxi. Eu sou forte? Eita, ele é forte. Sai do meu quarto, macaco. Ai, fundei. Ai. Fundou. Meu Deus. Sai do meu quarto. Não. Sai do meu quarto. Eu sentado aqui, não tô fazendo mal pra ninguém. Moça, se você te... Moça? Moça. É uma criança, para mim. Ah, não sei. Mas por que que o macaco virou... Macaquinho, se você se comportar, eu te dou banana. Banana? Parece que eu tenho demais, Jali. É. Eu tenho bastante. Tá, tudo bem, garotinha. Mas eu aceito mais banana. Por que que você vira um macaco? Eu não sei. Eu sempre fui um macaco, hein. Mas você... A garota e o macaco. Eu sou um macaco. Macacos são um travesso. Macacos, Pedro. Macacos. 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 Ele não é aquele desenho. Meu amigo, é um macaco. Caco, 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 caco. Não, ele tem aquele lá, Jorge Curioso. Será que ela é curiosa? Que coisa horrorosa isso aí. Macacos me moram. Você é curiosa? Você é curiosa? É, igual que ele desenha o Jorge Curioso do macaquinho. Não. Não, ele não me chama Jorge. Tá doida, ele. Ah, não, mas... Gata, por que que você vira macaco e você vira uma garota? Oxi. Ela é um macaco, seu cabeção. Será que ela foi um macaco mordido pro humano ou uma humana que foi mordido pro macaco? Acho que foi uma humana que foi mordido pro macaco. Pobre! Você é um humano que foi mordido pro macaco. Pobre! Pobre! Ela humilha também, Pedro. Pobre! Pobre! Macaco pô... Pedro, você tinha um ovo e uma garrafa de leite. Você tinha um ovo e uma garrafa de leite. Que ingredientes são esses? Ah, eu vivo a base de lanche. Você nem faz compra. Eu compro lanche. Ah, só sanduíche, né? Você e seu Dexter. Ah, ô, macaco. O que foi? Já que você faz macaco com macaquices, por que você não faz... Ah, quero ouvir. Faz de novo. Eu só achei nascido, não sei direito, não. Ele é um macaco aranha, olha só. O macaco gruda no teto mesmo, eles têm bastante força. Na verdade, não gruda não, mas sim. Não gruda não, mas tem. Eu tenho garras. Garras? Não, não tem o seu garras. Você sabe que a gente tem as garras pra isso. Que tipo de macaco é você? Que tipo de macaco é você? Gente, nossas patas têm garras, assim como garras. Sim, mas você tá no cimento. Você não dá garras. Ah, sim, a gente é forte, deixa. Ah, pelo amor de Deus, macaco, mas ó... Nossa, mas Pedro, ainda bem que ela não viu sua cesta de frutas aqui, porque senão ela já ia roubar, né? Nossa, ainda bem que ela nunca vai pegar essa cesta de frutas. Eu peguei, relaxa. Ó, é o seguinte. Me dá cesta de frutas! Ó, não me bate. Peguei. Me dá, me dá, me dá, me dá, não come. Pega isso aqui, macaquinho, macaquinho, pega isso aqui, ó. Para com isso, né, Pinto? Você quer ajudar ou não quer piorar? Me dá, me dê, me dê. Não. Macaca, para com isso. Eu? Eu. O que você tá fazendo aqui? Eu vou pegar, hein? Eu vou pular pra casa e proteger minhas frutas. Não vai, não. Eu vou proteger minhas frutas lá em casa. Não vai, não. Me dá! Não vai, não. Não vale isso. Vale sim. Não vale. Me devolve. Vale sim, não. Me devolve. Ai, tá me empurrando. Me devolve. Me devolve. Não, não. Não, 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 não. Ah! O que você quer ver? Gente, vocês estão... Não, sai. É tudo meu. Meu Deus, vai casgar, menina. Macacinho, tem uma surpresa pra você. Boa. Nada. Tá sendo encasgada. Olha, você quer bolo, pizza. Eca, eca. E tem também uma casinha pra você morar. Ah, essa é a casa amarela? Não, essa aqui. Eca. Meu Deus. Garota, o que você tá fazendo aqui sozinha? Eu? Tô vivendo a minha vida. Você parece bem novinha. Quanto tempo de vida? Eu tenho. Então, eu nasci a total de 10 dias. 10 dias? Ainda bem, ela não viu esse bolo aqui na minha casa. Então, eu tava andando com o meu grupo de macacos, sabe? E aí tava meus pais lá também no grupo de macacos. Perdi todo mundo. E agora eu tô vivendo a minha vida aqui nessa cidade. Não aprendi nem a fazer macaqueço direito e já tô aqui. Pois é, que loucura, né? Você quer um amigo? Não. Eu posso... O que é um amigo? Amigo é a pessoa que fica junto e ajuda. Amigo é tipo eu e o Pedro, entendeu? A gente faz brincadeiras juntos. A gente joga videogame juntos. A gente se irrita, eu bato nele. Entendeu? É o meu... Ah, não, você ajuda. Eu posso te ajudar a ter uma casa. O que você acha? Vocês são um bando. Tipo, essas coisas. Eu já vi um monte de coisa. É tipo isso. Meus pais estavam falando que existiam vários tipos de grupo, né? E tem as Alcaté de Lobo. Aí tem os Bando. Tem os... Cadê você? É isso aí. Nós somos Alcaté. Eu sou a Alfa e eu falei... Ele subiu na árvore. Ele é bom. Ele é tão bom. Ele é um caco igual você. Ai, eu caí. Meu Deus. Caco! É verdade. Você tem um amigo. Eu não tenho um amigo, não. Tem sim. Esse cara aqui, ele tem um macaco. E o nome dele é Caco. O Alex. Nossa, cara criativa. É o Caco Macaco? Uhum. Meu Deus. Cadê você? Eu vou ajudar você porque a gente é amigo. Mas o que você tá fazendo? Vou fazer uma casa pra você, pra você morar. Uma casa pra mim? É. Pra você morar. Nesse lugar? Aham. Mas como que você tá fazendo essa casa que ele não tá entendendo? Porque eu tô fazendo uma casa. Não, seria muito bom subir na árvore, né? Ele subiu rápido o quê? Eu? Caramba. Ele habilitou os membros humanos. Eu não sabia que era os escaladores desse jeito, não. Nunca conheci. É? A gente já subiu o Alasca, sabia? Eu subi aqui. Ai, ai. Ó a sua casa aí, ó. Nossa. Nossa. Legal. Gostou? É maneiro. É maneiro. Só que tá no chão, né? Então vai vir bichinho. Não, mas eu subo, né? É verdade. Ô, pônei, ele é medo. Você não foi ensinada a fazer macaque esse? Não, é que eu não sou macaco. Eu gostei, eu gostei. Achei de legal, foi criativo. Aí, essa casa é nova. Mas tá desmontando porque não tem madeira. Meu Deus. É um tonto. Não tem madeira. Não tem madeira de verdade. É um tonto. Eu quebrei a madeira. Meu Deus. A madeira não sustenta. Meu Deus. Tá ficando perfeito. Nossa, eu bato a cabeça pra entrar. Ai. Sério? Ai, ai. Eu conserto pra você. Minha cabeça batendo aqui, ó. Minha cabeça bate. Acho que eu tenho a cabeça muito grande. Meu Deus. Ela tacou a muda. Muda não. Eu falo. Não, você tacou a muda na frente da árvore, menina. Que eu tô falhando. Ah, tá. Não é doida. Eu tô falhando. Tô falhando que ninguém ensinou ela a fazer as macacadas. Agora ela tá assim. O que você achou da casinha que eu tô fazendo pra você? Ah, é legal. Você foi burro, mas inteligente. Por que burro? Você chegou de burro. Você foi burro, mas inteligente. Ai, agora ficou bonitinho. Não, viu? Mas a parte que eu falei que você foi burro é porque eu também sou humana, né? Eu podia ter pegado uma casa ali pra mim. Tipo aquela letra vermelha. Mas a casa não se pega. Você tem que comprar. Como assim comprar? A gente não faz essas coisas, não. Aí só eu vim aqui, eu entrei, entendeu? Onde é que você vai começar a mesa? E aí? Eu quebrei. Aí eu entro aqui, ó. E aí eu posso roubar tudo que tem aqui, entendeu? Amiga, ele não tem nada. Eu sei, mas ele compra as coisas pra sobreviver. Não compra, não? Vai ver se que falhou. Ele vive à base de miojo. É. Olha aqui, garota. Vem cá. Mijo? Mijo. Ah. Vem cá, que você vai gostar aqui. Mijo. Mijo. Ué. Não entendeu ainda. É um macarrão que faz mal. Ele come um macacão? Macacão? Ele come macaco! Ele come macaco! Não! Ele é um comedor de macaco. Faz! Corre! Ai, meu Deus do céu. Não, macarrão. Não, macarrão. É uma outra coisa. Pra você. Um paradinho. Peraí, como é que essas árvores surgiram aqui que eu não vi? Eu plantei banana. Tão rápida assim? Aí eu fiz uma bananeira. Poxa, essa humanidade evolui rápido, né? É que tem isso aqui, ó. Isso aqui é muito bom. Eu consigo fazer uma bananada com banana doce. Bananada? Uhum. Eu tenho uma bananada aqui. Ai, 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 ai. Mas o que você achou? Que é sua nova casa. Uma nova casa. Eu prefiro a casa do olhar. Mas... Mas é minha casa. Faz o seguinte. O meu amigo Pedro falou que tava querendo muito adotar... É muito adeito? Olha aqui. Macaquinha. O meu amigo Pedro, ele falou que queria muito adotar uma macaquinha. Sério? Sério? Mas você falou que já tinha alguém que tinha macaco por aqui? Entendeu, não. Eu tinha. O Alex, ele tem. Você pode ficar com ele também. Não, não. Ele já tem macaco. Eu não quero ir embora, não. Pichinho chato. Macacos são todos chatos, sabe? Mas você vai ficar com quem? Comigo ou com a Pimps? Eu vou ficar na casa vermelha já. Mas a casa é minha. Eu gostei da casa vermelha grande. A casa foi feita pra um pouco de pessoa só. A casa é vermelha grande. Gostei da casa. Mas ela foi feita pra uma mesa pra cá. Ele tem um videogame. Ele tem um videogame. Você pode jogar um jogo que tem macaco também. O Donkey Kong. Aqui é a minha casa. O Donkey o quê? Aqui é a sua casa. Donkey Kong. É um jogo de videogame muito legal. Donkey Kong? Uhum. Ele arremessa banana e barril pra todos os lados. Já gostei. Bota esse negócio que eu quero jogar. Mas antes eu vou determinar a casa. A sua casa é essa. A minha casa é a casa inteira. Você não manda nem eu não. Essa parte aqui. Você não manda nem eu não. Você não manda nem eu não. A casa é toda minha. Mas a casa é minha. Você tá achando que eu vim que ia roubar? Sim. Não pode. A casa é minha. Não pode. Mas a casa é minha. Não pode. A casa é dela. Por favor. A casa é dela. Eu tô expulsando. A casa é dela. A casa é dela. A casa é dela. É. Você é um macaco. Você é um gorila. Você não é macaco não. Você é um gorila. Ela é um gorila no Donkey Kong. Donkey Kong. É verdade, né? Ela é um macaco subindo e lutando com o macaco. Ele tá ficando doido. Tá? Ele tá ficando doido. Eu tô ficando doido. Meu Deus. Ele é louco. Gente. Mas, gente. Gente. Só pra eu entender. A casa é minha, né? Sim. É minha, mas é sua também. Você pode sair do meu quarto, então. Não, meu quarto é meu. Não, é meu quarto. Sai fora. É dela, sai fora. É dela, sai fora. É dela, sai fora. Quem veio daqui toda noite antes de dormir, sou eu. Então é meu quarto. Não ligo. Macaco come pulga. Por que você vai ligar pra peido? Eu vou sacar o peido, hein? Nossa, nojenta. Nojenta. Gente, eu vou pra casa, tá? Meu quarto, minhas regs. Legal, bem bonito. Ai, ai. O quarto é meu. Tem que morar lá na casa. É nosso, Valio. É nosso. Eu acho que eu vou me mudar. Não vai mudar, não. Você. Quem é que vai trazer comida pra mim? Tem que ficar aqui, empregado. Você é mais sozinha, você é independente. Não sou independente, não sou que anjo. Então, por que você que tá me expulsando? Ela tem 10 dias de vida, seu monstro. Eu expliquei do quarto. O quarto é meu. É o morro do minha mãe. Ele dorme no sofá. Dorme no sofá. Você quer que eu fique aqui? Melhor ainda. Ele dorme nessa casinha que ele fez pra você. A casinha ali é sua. É. Muito pequena. Quebra esse negócio, que eu não quero isso, não. Não, eu não quero, não. Não, eu não quero, não. Quebra foi tudo, porque eu sou poderosa. Eu não quero, 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 não